Bom, mas antes da gente entender qual é o tipo de linguagem Que podem ser reconhecidas por automato com pilha Vamos entender melhor mais essa ferramenta Então vamos ver mais alguns exemplos aqui Então esse aqui é um outro automato com pilha Onde a gente pode ver que símbolos do alfabeto aqui são A e B E A e C também, certo? Então porque eles aparecem nesses pontos aqui das transições Certo? Então nosso alfabeto aqui é A, B, C A gente também consegue ver como símbolos de pilha A gente tem o dólar ali e um A, um A maiúsculo E só, né? Não aparece aqui nenhum outro símbolo que a gente consiga empilhar, certo? E agora a gente tem que tentar entender o que ele está querendo fazer A primeira coisa que ele faz, sem ter lido nada da entrada E não importando o que tem na pilha Nesse caso a pilha ainda está vazia, então, né? A gente empilha aí o símbolo de dólar E aí a gente consegue ver fisicamente aqui Que tem dois caminhos a serem seguidos, né? Então vamos entender cada um deles separadamente Estando no estado Q2 A gente pode ficar seguindo por transições aqui, ó Que leem um A da entrada Independente do que tiver no topo da pilha Não faz nada com esse topo Mas empilha um A, tá? Então pra cada Azinho lido A gente empilha um A maiúsculo Então vamos supor que a nossa cadeia começa aí com dois As E então a gente empilhou dois As aqui, ok? E dá pra seguir por essa transição Independente, né? Se eu tiver no meio de vários outros As aqui Poderia estar aqui e seguir por essa transição Ou eu poderia ter outros símbolos logo depois também Chegando aqui no Q3 O que a gente vai fazer é Tendo o B minúsculo na entrada E tendo o A no topo da pilha Desempilha E não faz nada com a pilha Não coloca mais nada, certo? Então aqui a gente tá Pra cada B lido Tira um A Então a gente tem essa associação de que Eu meio que tô tentando contar os Bs O número de Bs lidos Pra quantidade de As que foi lido, né? Então nesse exemplo aqui Se eu tiver dois Bs na minha entrada Eu vou desempilhar esses dois As Se eu tiver três Bs Eu já não vou conseguir desempilhar mais Porque não tem Não vou conseguir Na verdade eu não vou conseguir seguir por essa transição, né? Se eu tiver só um B Ficaria um A lá na entrada E aí a gente pode seguir por essa transição Sem ler nada da entrada Tendo o símbolo de dólar no topo E não fazendo nada com a entrada também, né? Então, veja Aqui a gente consegue perceber que Pra cada A eu empilhei um A maiúsculo Pra cada B eu empilhei um A minúsculo Então a única forma de a gente conseguir seguir por essa transição É se pra mesma quantidade de As que eu li Tinha a mesma quantidade de Bs, certo? E aí a gente sabe que ficou com a pilha lá Só com o símbolo de dólar Então a questão aqui não é que eu não tenho mais nada pra ler na entrada Minha entrada ainda pode ter mais coisas Agora eu posso ter mais Bs aqui, por exemplo, né? Só que eu só consegui passar por aqui Porque no topo da pilha tinha o símbolo de dólar E eu só vou conseguir chegar nisso Porque eu empilhei uma certa quantidade de As E desempilhei a mesma quantidade, tá? Então poderia ser o caso da nossa cadeia CESA E eu consegui passar por Q4 Estando no Q4, lendo C na entrada Você não vai, não importa o que tem no topo da pilha Também não empilha nada Então aqui eu só consigo continuar com o estado Q4 ativo Se eu tiver CES, tá? Então esta cadeia aqui, por exemplo, já morre Porque eu chego no estado Q4, certo? A gente chega no estado Q4 Ainda não tendo lido isso Então só pra ficar até mais claro com a nossa simbologia Estou no estado Q1 Tenho na entrada AABPB E não tenho nada na pilha A gente acabou de ver que a gente consegue chegar no estado Q4 Sobra só um B pra eu ler E na pilha não tem mais nada Porque eu tinha o símbolo de dólar E aqui eu desempilhei ele, né? Então daqui, dessa descrição instantânea Eu não consigo fazer mais nada Porque não tem como eu sair Não tem C pra eu ler daqui, né? Então a cópia que seguiu por aqui Com esta cadeia de entrada Morreu Agora se eu tivesse CES aqui Nem importa o número Eu iria conseguir continuar com o Q4 ativo Então aqui se a gente tivesse Q1, 2As, 2Bs E aí alguma quantidade de Cs Tendo nada na pilha A gente consegue chegar no Q4 Sem ter nada pra ler E sem ter nada na pilha também Então a gente pode aceitar, né? Porque chegou no estado final Sem mais nada na entrada Mas e se a gente tivesse seguido por aqui, né? Aqui continua valendo aquela coisa, né? Se eu tinha 2As na entrada Eu vou ter 2As maiúsculos na minha pilha Posso passar pro estado Q5 Sem mexer em nada Sem fazer leitura Sem mexer na pilha, né? No estado Q5 Pra cada B lido Não importa o que esteja no topo da pilha Eu não vou desempilhar nada E também não vou empilhar nada Tá? Então basicamente é Consuma os Bs na entrada Não faz nada com a pilha E eventualmente você pode passar pro Q6 Aí aqui sim Pra cada C que esteja na entrada Tendo o A no topo da pilha Desempilha ele E não empilha mais nada Tá? Então Aqui eu poderia ter vários Bs E aí alguns Cs Pra cada C eu vou desempilhar um A E eu só vou conseguir passar pro estado Q7 Se pra eu conseguir desempilhar exatamente os As que eu empilhei Então só com a mesma quantidade de Cs e As que eu consigo passar pro estado Q7 Porque aí eu vou ficar com só o símbolo de dólar na pilha Nessa transição, né? Por ter dólar na pilha Desempilha Então a pilha vai ficar vazia E aí a gente vai pro Q7 Mas independente da pilha estar vazia O importante é que eu cheguei no estado Q7 E não tem mais símbolos na entrada Então se a minha cadeia é essa Eu consigo chegar no estado Q7 E aceitar Se a minha cadeia tiver mais Cs Eu até vou conseguir passar pro estado Q7, né? Porque a gente vai consumir dois As Só que eu ainda vou ter esses dois Cs na minha cadeia Então eu vou estar no estado Q7 Não terminei de dar a entrada ainda E não tem mais o que fazer Porque não tem mais transição pra seguir E aí se eu tenho menos Cs do que As, né? O que vai acontecer? A gente empilhou dois As aqui por causa desses As minúsculos E aí quando a gente chegar aqui A gente consegue seguir por uma transição dessa Então eu vou desempilhar um A pra esse C E aí a minha entrada acabou Nesse momento, então eu não consigo seguir por essa transição aqui Porque eu não tenho mais Cs pra ler E eu também não consigo seguir por essa Porque eu não tenho o dólar no topo, né? Então a cópia que está ali nesse caso morre Então a gente realmente só consegue chegar nesse estado Q7 Alguma cópia só vai conseguir chegar no estado Q7 Se a quantidade de As do início for igual à quantidade de Bs E veja que também tá tudo nesta ordem, né? Eu só consigo aqui ver os As, depois ver os Bs, depois ver os Cs Vamos ver o que acontece quando a gente recebe As, Cs e Bs Então o que vai acontecer aqui? A gente consegue empilhar dois As por causa desta transição E aí a gente vai vir pra cá, no Q5, por exemplo Uma cópia vai vir aqui pro Q5 A gente não consegue seguir essa transição Porque não tem B na entrada, nesse ponto, né? Mas eu consigo seguir pro estado Q6 Aí do Q6 eu consigo ler um C e desempilhar um A Consigo Aí do Q6, então, nesse momento a gente não consegue mais seguir por essa transição Porque não tem mais Cs na entrada, né? Nesse momento eu tô aqui Mas eu consigo não ler nada Tendo o dólar no topo da pilha, desempilhar ele Não vou empilhar nada também E vou pro Q7 Mas do Q7 eu ainda teria que ler os dois Bs E não tenho o que fazer quando eu tenho dois Bs aqui Por outro lado, se eu tivesse empilhado os dois As Tem alguma cópia que vai vir por esse caminho Ela pode passar, né? Eu acabei de ler os dois As Nesse momento eu posso não ler nada e ir lá pro Q3 Do Q3 eu não vou conseguir seguir a transição Porque não tem B pra ler na entrada Mas essa transição eu também não consigo seguir Porque eu não tenho dólar no topo Então aqui a gente também vai morrer essa cópia Nenhuma cópia deste automato aqui Com essa entrada vai conseguir sobreviver Então minha intuição é que Pra esse automato aqui P1 A linguagem reconhecida por ele É das cadeias de As, Bs e Cs nessa ordem Sendo que Ou a quantidade de As é igual à quantidade de Bs, né? E é igual a J Ou então a quantidade de As é igual à quantidade de Cs Veja que aqui Também entra o caso de Se eu tivesse os três iguais, né? Porque se encaixaria em uma dessas duas possibilidades Eu não vou formalizar a demonstração De por que que isso vale, tá? Eu tô usando muito aqui a nossa intuição De que a gente já conhece Como que automatos não determinísticos funcionam Certo? No sentido de que Alguma cópia vai sobreviver Pra aceitar coisas que sejam desse tipo E qualquer cópia vai morrer Se vier algo que não seja exatamente assim Se vier A fora de ordem Se vier as letras aqui fora de ordem Eu não vou conseguir aceitar, né? Só que a gente ainda assim Precisa tentar minimamente convencer Então a gente ainda vai ter a explicação de cada estado, tá? Então eu tenho aqui Pra cada estado Pra cada um dos sete estados que a gente tem Eu tenho uma indicação do qual é o formato Tanto da cadeia de entrada Quanto da pilha, tá? Então Estando no estado Q1 Tendo alfa e beta na minha entrada Então a minha cadeia de entrada Pode ser escrita como alfa, beta E eu tenho a cadeia inicial Aliás, a pilha inicialmente está vazia Certo? Então Dessa Dessa descrição instantânea aqui A gente consegue chegar na descrição instantânea Onde o Q1 vai estar ativo Eu consumi alfa da minha entrada Então ainda tem beta na entrada E esse é o conteúdo atual da minha pilha Só vou conseguir chegar, né? Isso aqui só vai ser possível Sem somente ser Alfa é vazio E gama é vazio Ou seja Eu só consigo continuar com o Q1 ativo Se eu ainda não li nada da entrada E também não mexi com a minha pilha Agora A partir da minha descrição inicial aqui Eu vou conseguir chegar numa descrição Onde o Q2 vai estar ativo Sem somente ser O que eu consumi For da forma Um monte de as Zero ou mais as E a minha pilha tem esse formato O símbolo de dólar lá no final, né? E um monte de as Mas a mesma quantidade, tá? Então eu consumi ias E eu vou ter ias maiúsculos Também lá na minha pilha, tá? A única forma da gente sair da descrição inicial E chegar no Q3 Tendo consumido um certo alfa É se esse alfa é da forma Aibj E na minha pilha O que eu tenho é uma quantidade de as Maiúsculos, né? Que é i menos j, certo? Então a gente empilhou ias maiúsculos E aqui no estado Q3 A gente desempilha Se a gente lembrar aqui, né? A gente desempilha um a para cada b lido Então se eu li jb's Eu vou ter desempilhado jas também A única forma de chegar no Q4 Depois de ter consumido uma certa cadeia alfa É se essa cadeia alfa for do tipo Ai, bi, c, k Tá? Então a quantidade de as tem que ser igual à quantidade de bs Para eu chegar lá no C4 E a minha pilha vai estar vazia A única forma de chegar no Q5 Depois de ter consumido Uma cadeia alfa lá da entrada É tendo i, as, j, bs E a quantidade de as na pilha ainda é i também Certo? Então lembra do Q5 aqui, né? O Q5 a gente não mexe na pilha realmente A única forma de chegar no estado Q6 Depois de consumir alfa É se alfa for da forma Ai, b, j, c, k E a minha pilha tem I menos k, as Certo? Para cada c que a gente leu A gente consumiu um a da pilha Ah, e aqui é importante observar Que eu tenho mais Mais as do que c, tá? A quantidade de as aí É maior ou igual A quantidade de c Se eu tiver mais c Eu não consigo chegar no Q6 É isso que isso aqui está me dizendo, tá? E a única forma de chegar no estado Q7 É se a minha cadeia Que eu consumi, né? For do tipo Ai, b, j, c, i E a pilha vai estar vazia, tá? Como Q7 e Q4 São estados finais Estes são os formatos de cadeias Que a gente chega Que fazem com que a gente chegue Nesses estados aí, certo? Agora veja que eu escrevi aqui, né? Que eu ainda tenho um certo beta Para consumir Então por mais que eu chegue Nesses estados Eu só vou aceitar Se esse beta Que eu ainda tiver para consumir For vazio, né? Isso mostra para a gente Que, por exemplo Eu posso receber a cadeia AA Qualquer quantidade de Bs E dois Cs E pode voltar a virar depois Essa cadeia aqui Ela não faz parte dessa linguagem E ela não vai ser feita Pelo meu autômetro mesmo Então por causa dessa Dessa descrição aqui O que a gente sabe? Que saindo do Q1 Tendo esta cadeia aqui Para consumir, né? E tendo nada Na nossa pilha Eu vou conseguir chegar Depois de zero Mais passos No Q7 E eu ainda vou ter Dois As Para consumir E a minha pilha Vai estar vazia também Certo? Então Esse último passo Aqui em particular Está me mostrando Que isso aqui é verdade Me mostrando assim Eu não demonstrei Formalmente para vocês Mas Como eu disse antes Fica na intuição de vocês Só que isso não é Um estado de aceite Isso aqui não é Uma descrição de aceite Então Esta cadeia Essa daqui Ela não vai ser aceita Pelo meu AP Justamente ela não faz parte Dessa linguagem Ela não tinha que ser aceita mesmo Nosso próximo exemplo Esse automato aqui Como a gente pode ver A partir dele mesmo Quem é o nosso alfabeto de entrada São símbolos que podem aparecer Deste lado Das Das transições No caso aqui Só o 0 e 1 Já no alfabeto da pilha A gente tem quaisquer símbolos Que possam eventualmente Ser empilhados Que no caso aqui O símbolo de dólar E o próprio 0 e 1 E aí vamos tentar entender O funcionamento dele Certo? O estado Q1 Já é final também Então a gente já sabe Que esse automato aceita A cadeia vazia Sem ler nada na entrada Sem Não importando o que está na pilha Também a gente consegue Empilhar o dólar A gente vai parar no estado Q2 E aqui no estado Q2 A gente tem duas transições possíveis Ou eu leio o 0 da entrada Não importa o que está na pilha Não vai desempilhar Mas vai empilhar um 0 Ou então eu leio o 1 da entrada Não importa o que esteja na pilha Não vou desempilhar E eu vou empilhar o 1 Então aqui Neste estado A gente está vendo que Leu 0 Empilha 0 Leu 1 Empilha 1 Certo? Então vamos supor que a nossa entrada É 0 Então se eu continuar nesse estado Eu vou ter exatamente isso na pilha Eventualmente a gente pode Sem ler nada Não importa o que está na pilha Também não vou empilhar nada Passa para o Q3 No Q3 também tem dois tipos de transição Para cada 0 nido Tendo 0 no topo da pilha Desempilha e não faz nada Não empilha mais Ou então para cada 1 nido Tendo 1 no topo da pilha Desempilha ele E não empilha mais Então o que está acontecendo aqui? Leu 0 Tendo 0 na pilha Desempilha Então a única forma De eu desempilhar este 1 aqui É se o próximo símbolo aqui For um 1 Também a única forma De eu continuar E desempilhar todos esses símbolos É se aqui vier dois zeros Vamos supor que essa é a nossa entrada Então eu vou zerar isso daqui E aí eu consigo Sem ler nada da entrada Tem o dólar no topo Desempilha ele E fica com a pilha vazia Certo? Então se a minha Cadeia de entrada Acabasse aqui Eu poderia aceitar Porque eu cheguei no estado final Se viesse mais coisas Eu não conseguiria aceitar Certo? Então o que que acontecendo aqui? Aqui a gente está empilhando Exatamente a cadeia que vem E aí a gente vai Em algum momento Passar para o estado Q3 O que não deterministicamente Significa A todo momento Eu vou tentar Limpar o estado Q3 Fazer o que o Q3 está querendo Mas no Q3 A gente só consegue Desempilhar exatamente O que está lá na pilha Mas ao contrário Porque Se a gente tem aqui na pilha 0101 Eu só vou conseguir Desempilhar isso daqui Se na minha entrada Bom O fato de ter aquilo ali É porque tinha isso na entrada Agora eu só vou conseguir Desempilhar Se aqui eu ler 1010 Porque afinal de contas Eu preciso Ter aquele símbolo No topo da pilha Para poder conseguir Desempilhar Bom Então a linguagem Que eu estou dizendo Que esse automato Com pilha aqui reconhece É a linguagem das cadeias Que podem ser divididas Em duas partes Onde a primeira É igual ao reverso Do segundo E a minha explicação Aqui né Bom Eu vou sair do estado Q1 Vou ter alfa Beta na entrada Vou ter a Nada na pilha E eu vou conseguir Chegar no estado Q1 Depois de consumir alfa E ter um certo Conteúdo na pilha Sem somente ser Este alfa Que eu consumi É nada E o que eu tenho Na pilha Ainda é nada também Eu vou conseguir Chegar no estado Q2 Depois de ter Consumido alfa Tendo um gama Na pilha Sem somente ser O conteúdo da pilha É exatamente Dólar seguido de alfa Veja que aqui Então não tem Nada de especial Com relação ao alfa Ele é simplesmente Uma cadeia De terminais Eu vou conseguir Chegar no estado Q3 Depois de ter Consumido um certo alfa E vou ter gama Na pilha Sem somente ser Este alfa Que eu consumi Pode ser dividido Em duas partes Lambda e mi Sendo que O reverso de mi É sufixo de lambda E o conteúdo Na pilha É o dólar Seguido de um lambda Linha E este lambda Linha É o lambda Sem este sufixo Sumir Então Pode ficar meio confuso Vamos deixar isto aqui Mais claro Com um exemplo Vamos supor aqui Que a minha cadeia Alfa É isto daqui Certo? Eu só vou chegar No estado Q3 Se alfa puder Se dividir em duas partes Que uma eu chamei De lambda A outra eu chamei De mi O reverso de mi É um sufixo de lambda Então O reverso disso aqui Que no caso É o próprio zero Está no finalzinho Aqui É um sufixo De lambda Isso é verdade E o conteúdo Da pilha Vai ser exatamente É O que veja Que aqui A gente está mostrando Que para chegar No Q2 A gente tinha Exatamente alfa E aqui a gente Começou a tirar Algumas coisas Do Q2 E o que a gente Tirou É exatamente Este trechinho Então tem que ter Sobrado ainda Na pilha O resto Que é Neste exemplo São todas As coisas Que eu já tenho Em lambda Exceto por este sufixo Então este tem que ser O conteúdo Da minha pilha Ali E por fim A gente consegue Chegar no Q4 Depois de ter Consumido Um alfa E sei Somente se alfa For da forma Duas coisas Que podem Uma cadeia Que pode ser Dividida em duas partes Onde a primeira É o reverso Da segunda E a minha Cadeia Minha pilha Ela vai estar Valia Quando eu chegar No Q4 Agora observe Que Então Aquela mesma coisa Se Isso aqui Está me mostrando Que eu posso Sair do Q1 Lendo Lendo uma cadeia Só que Eu vou ter Nada Não tinha Nada para ler Coloca o Dólar Na pilha Passa para o Q3 Sem fazer nada E remove Esse dólar Que você colocou Então tudo bem Se o Q1 Não fosse Um estado Final Serviria Aqui também